Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos discutir um assunto aí que está muito quente, né? Com o aumento do dólar e também com o aumento das taxas aí do governo. Será que ainda vale a pena investir em um kit Xeon em 2024? Com o alto dos preços, é claro que montar um computador gamer aí, um computador mesmo para trabalho, está ficando muito complicado, né? Com esse aumento de taxas e também com o aumento do dólar. E um dos melhores custos-benefícios que existiam ao montar um PC era montar ele com o kit Xeon. Mesmo o kit Xeon sendo um produto usado, né? Tendo sua placa-mã aí remanufaturada e o processador reutilizado, ainda assim ele era um ótimo custo-benefício, pois ele entregava muito para o preço que ele era vendido no mercado. Por isso vamos aqui fazer uma breve comparação entre o kit Xeon e os Ryzen, né? Para ver se ainda compensa comprar o Xeon. E também, claro, eu quero saber de vocês se vocês ainda estão comprando o Xeon ou se estão pulando, né? Economizando um pouco de dinheiro aí, guardando um pouco de dinheiro e indo para o kit Ryzen. Pois é sabido que o cenário atual não está nada fácil. O dólar está muito alto e essas novas taxas estão encarecendo todo o mercado de hardware. Não apenas as pessoas que compram no AliExpress. A gente já começou a sentir, né? Esse aumento de preços nos sites brasileiros, aqui nas empresas brasileiras que revendem, né? Essas peças de computador para nós. E podemos ver aí que tudo já aumentou os valores. Mas, na minha opinião, respondendo essa pergunta, se ainda vale a pena comprar o kit Xeon, eu te respondo agora. Sim, ainda está compensando comprar o kit Xeon. Ainda mais se você tem um orçamento muito apertado. Eu vou te mostrar nesse vídeo os comparativos entre alguns Ryzen e alguns Xeon e seus devidos preços, né? E falar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Bom, vamos começar falando aí sobre o Xeon, né? O Xeon é uma plataforma aí de processadores para servidor, né? São processadores usados, mas devido à sua robustez, ainda compensa muito montar um kit Xeon. Afinal, o Xeon acaba competindo aí e até ganhando de muitos Ryzen que são mais modernos. É claro que você comprando um kit Xeon, você vai ficar meio refém ali da plataforma X99, né? Ou X79, porque você dificilmente vai conseguir fazer algum upgrade, né? Se você já comprar um Xeon aí de topo, né? Topo de linha aí da plataforma, você não vai conseguir comprar outro processador. Já na plataforma Ryzen, se você comprar uma placa-mãe aí minimamente decente, você pode comprar um Ryzen mais barato no início e depois fazer um upgrade para um outro Ryzen, um Ryzen mais potente. Outro ponto negativo do Xeon é que essa plataforma não tem o TPM 2.0. Já a plataforma Ryzen vem com o TPM 2.0. Eu não sei se eles vão atualizar isso, vão fazer aí uma gambiarra no kit Xeon para colocar o TPM. Pode ser até que sim, né? Mas vamos depender aí dos chineses, né? Porque eles já fizeram muitas atualizações aí que nem pensavam que iam chegar no Xeon e chegaram, né? Então, eu tenho que aguardar mais um tempinho aí para ver se eles vão conseguir adaptar aí um, seja na placa-mãe ou para o mesmo uma emulação do software aí, o TPM 2.0, né? Enfim, eu separei alguns kits aqui, né? Os mais comprados, né? No momento e os mais baratos e seus devidos valores. Então, vamos começar aí com a plaquinha, né? A PR9 da Matinist. Essa placa-mãe aí é a base para o kit Xeon, né? E ela está custando aí, entre o preço dela e o imposto, R$ 233. Essa é uma das placas mais usadas para o kit Xeon. Agora, vamos começar a lista aí de processadores, né? Processadores muito usados aí para o kit Xeon. E o primeiro é o E5-2666 V3. Este processador está saindo aí com valor total de R$ 54,00. O nosso próximo processador aí é um processador excelente, né? O E5-2697 V3. E está custando aí R$ 137,00. Agora, estamos passando aí para o E5-2680 V4, que é um excelente processadorzinho. Ele é um processador aí híbrido, né? Tanto para jogos quanto para trabalho, ele é excelente. Ele está saindo aí com valor total de R$ 155,00. Agora, se nós juntarmos aí, né? A placa-mãe PR9 mais um processador, né? Que no caso, eu vou colocar aqui o E5-2697 V3. Essa brincadeira aí vai custar R$ 370,00, né? Mas já é a placa-mãe e o processador. Bom, agora já sabemos aí o valor total, né? De quanto que vamos precisar gastar para montar um kit Zion Top. Vamos agora falar sobre os valores para montar um kit Ryzen para a título de comparação. Vamos começar aí com a placa-mãe, né? Que a placa-mãe é uma Machinist B450. Ela é vendida no AliExpress e está com valor total de R$ 349,00. Essa é uma das placas mais baratas que eu achei, tá? Isso dizem no AliExpress. Ela até que é uma placa bem completinha aí e que promete suportar os Ryzen até a versão 5.600. Vamos partir agora para os processadores, né? E estamos mostrando aí o primeiro, né? Que é o Ryzen 5.600. Este processador é usado, né? Assim como os outros Ryzen que são vendidos baratinhos aí no AliExpress, são todos usados. E ele está com valor total de R$ 239,00. Vamos para o outro processador aí que também é muito utilizado. E é o Ryzen 5.700. Ele está saindo no valor total aí de R$ 355,00. Outro processador que eu separei aí nessa lista, que também é muito bom, é o Ryzen 5.2.600. E está com valor total de R$ 249,00. Agora, temos outro processador que também é muito vendido, e é o Ryzen 5.3.500. E ele está com valor total de R$ 364,00. Agora, eu já coloquei outros tipos de Ryzen, né? Os Ryzen que não compensam você comprar no AliExpress, porque se você junta o imposto e o valor do produto, acaba sendo mais caro do que você comprar um processador novo aqui no Brasil, né? E como podemos ver aí, um Ryzen 5.4.500 está saindo na Kaboom com valor de R$ 539,00. Agora, eu já passei para um próximo processador, um processador mais potente, que é um Ryzen 5.5.600. E ele está saindo aí na Amazon, né? Um dos menores valores que eu achei, por R$ 875,00. Esse processador aumentou demais da conta. A título aí de curiosidade, né? Eu achei essa placa-mãe da Duex também, que é um dos menores valores aí de placa-mãe M4 que eu achei na internet. E está por R$ 411,00 aqui no Brasil. Mas como pode se ver, essa placa-mãe é muito parecida com a placa-mãe da Machinist. Inclusive, parece que a placa-mãe da Machinist é até melhor que essa. E lógico, com valor menor. Então, se selecionarmos aí, tanto uma placa-mãe para a Ryzen, né? R$ 350,00, quanto um processador, que no caso eu escolhi o Ryzen 5 4500, que equivale mais ou menos ao Xeon 2697, né? V3. A soma da placa-mãe e do Ryzen 5 é de R$ 888,00. Então, se nós pegarmos aí o valor do kit Ryzen completo, ele é de R$ 800 e poucos reais. E o kit Xeon completo, né? Com processadores equivalentes, é de R$ 370,00. Se fizermos aí uma subtração dos dois valores, né? Então, chegaram aí a uma diferença de R$ 518,00, né? Entre montar um kit e o outro. E aqui já vem aquela coisa, né? Vai depender muito do seu bolso. Se você tem esse valor suficiente, né? Para montar um kit Ryzen, o interessante é você montar o kit Ryzen, né? Porque é um kit mais novo, né? Também tem os seus benefícios aí, né? Por ser uma plataforma mais nova, como já foi dito aqui no vídeo. Agora, se você está com o orçamento aí apertado, o kit Xeon ainda é a melhor opção aí de custo-benefício que existe. Porque por R$ 370,00, você monta um computador top, que você vai trabalhar muito bem e vai poder jogar a maioria dos jogos atuais, né? Em conjunto aí com, talvez, uma placa de vídeo. Você pode pegar esse valor aí de R$ 518,00 e, em vez de comprar uma RX 580, colocar esse valor acima, né? Juntar esse valor da RX com esses R$ 518,00. E, talvez, comprar uma RX 6600, aí, que já vai rodar tudo no Full HD, no médio e no alto, né? Que é um ótimo custo-benefício atual. E, como podemos ver aí em benchmark sintético, né? E outras comparações que esse site faz, ele fala que o Xeon 2097 acaba ganhando do Ryzen 5 4500, né? Lógico que eu não estou me aprofundando aqui em tudo, né? Que o Xeon perde ou que o Ryzen ganha e vice-versa. Mas é para vocês verem que o Xeon realmente compensa, ainda compensa você comprar um Xeon. Não entre nessa coisa aí de que, ah, o AliExpress morreu. Não morreu, galera. Tá tudo mais caro, tá? Tá muito mais caro. Isso é fato. A nossa economia tá uma droga, o dólar tá aumentando, né? Por N fatores aí, que vocês já sabem quais são. Mas comprar num kit Xeon, ainda mais se você tá com pouca grana, ainda vale e muito a pena. Beleza? Se vocês quiserem comprar qualquer um desses produtos que eu citei aqui no vídeo, eu deixei um link aí de todos eles na descrição. E se vocês quiserem também conversar aí, né? Bater papo sobre hardware, tiver alguma dúvida sobre hardware, eu sou formado em engenharia da computação, né? E já estou há cinco anos aí nessa batalha de consertar placas de vídeo, placas de notebook. Então eu tenho grande experiência em eletrônica, né? E como eu estou começando o canal agora, ainda dá tempo de eu responder a maior parte das dúvidas das pessoas, né? As coisas que eu sei, né? Responder. Então se vocês quiserem bater papo, entrem aí na nossa comunidade do Discord, beleza? E nós temos também um grupo de promoções no Telegram. Se você quer achar as melhores promoções diárias aí, né? Que estão saindo dos melhores produtos aí de hardware, entre na nossa comunidade do Telegram. O link também está aí na descrição do vídeo. Me diz aí, galera, vocês gostaram do vídeo? Vocês vão comprar um kit Xeon? Vocês vão comprar um kit Ryzen? Vocês já têm um kit Xeon? Ou têm um kit Ryzen? Diz aí no campo dos comentários, né? Eu quero saber aí qual kit que vocês têm, né? Se é um Xeon, se é um Ryzen? Se vocês estão pensando em montar um PC Gamer a partir dessas plataformas. Belezinha? Agora, se você está com a grana apertada aí e está precisando comprar uma placa de vídeo para você ou o kit Xeon e não sabe qual placa de vídeo usada você pode comprar, eu fiz um vídeo que está super fantástico, está animal. E ele vai estar passando aí no canto esquerdo do vídeo. Agora, se você precisar limpar o seu PC e não sabe como fazer isso, limpar sua placa de vídeo, eu fiz uma playlist top show de bola que tem várias técnicas aí que os técnicos mais renomados aí do mercado usam para limpar tanto placa-mãe como placa de vídeo. E ela está passando aí no canto direito do vídeo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!